Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, aposto em todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo um churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Vem, Rosa! Oh, Rosa! Oh, Rosa! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, Rosa! Oh, Rosa! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Todas as rosas, vem, vem! Oh, Rosa! Oh, Rosa! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, Rosa! Oh, Rosa! Oh, Rosa! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Vem, Rosa! Oh, Rosa! Oh, Rosa! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, Rosa! Oh, Rosa! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Eita! Junta a mala e vamos embora Não fala não que tem mais sucesso pra você